A piada do dia Piada de regime Passei uma semana fazendo regime Perdi sete dias E a piada do dia foi enviada pela dupla Diego e Williams Em Horizonte no Ceará Dois matutos estão conversando e... E aí, compadre, como é que foi lá na capital? Compadre, tu não sabe o que foi que aconteceu, homem E o que foi, compadre? Mas eu não fui visitar um zoológico? Sim, e aí? Diz aí que quando eu tava lá visitando o zoológico Bem na hora a jaula de uma onça não se abriu, homem E a bicha não saiu correndo atrás de mim? E aí, compadre? Eu corri também, homem Ela pega ou não pega, pega ou não pega Ela pega ou não pega Ixi A minha sorte que na hora que eu dobrei assim na rua Que eu fiz uma curva Do jeito que a onça vinha, ela saiu escorregando Mas, compadre, tu foi corajoso, eu Porque se fosse eu, eu tinha me cagado todo E tu acha que a onça escorregou em quê, compadre? Você acaba o Third zusammen? . . A Lua, A Lua, A Lua, A Lua!